O pra lá pra cá, ele justamente é o foco principal dele, o objetivo principal é trabalhar a formação do coordenador pedagógico que ao chegar na instituição escolar ele se junta aos professores de cada instituição. Então vão discutir, vão refletir, tematizar a prática que acontece naquela instituição. Hoje a gente tem essa função muito estabelecida. O coordenador pedagógico, ele é o formador da instituição, ele é o articulador, buscando as especificidades, pra onde é que ele vai atuar, as necessidades do professor, as necessidades do aluno, atendendo as famílias e fazendo essa ligação entre todas essas instâncias. Eu tenho observado que as formações mudaram totalmente, tanto de contexto como de formato. Então as formações do para lá e pra cá são mais uma vivência de experiência que mudaram mesmo dentro da escola. A gente vê professores que antes só trabalhavam dentro de sala de aula, hoje vão pra fora, levam as crianças pra explorar ambientes. Então isso é uma mudança muito importante também na minha prática de formadora. Quando a gente começou a participar dessa formação, a gente viu o quanto a criança tinha a ganhar com o para lá e pra cá. Então quando foi estudado os eixos e que a gente descobria o que a música trazia pra criança, o que a arte trazia pra criança, o que o ambiente trazia pra criança e todos os outros eixos que o para lá e pra cá desenvolvia, a gente se viu apaixonada. O movimento do para lá e pra cá é você vai, participa da formação, volta pra escola, replaneja, né, diante da necessidade do grupo e realiza a sua formação. Além de você acompanhar a discussão de teoria e concretização na prática. Paralelo às formações continuadas que a gente tem, né, apoiada pela assessora do projeto Para Lá e Pra Cá, nós tivemos a grande possibilidade de fazer parte desse segundo ciclo com a chegada do ambiente virtual de aprendizagem. Eu vejo o Ava como um parceiro, né, um parceiro que eu chego e digo assim, pô, tô precisando disso. E aí, clico no ambiente e a gente vai imaginando e criando as nossas pautas, as nossas formações. Além também de ajudar o outro colega. Então o ambiente virtual, ele é o terceiro educador, assim como o ambiente na escola é o terceiro educador. E aí, clico no ambiente e a gente vai, participa da nossa pauta, assim como o ambiente e a gente vai, participa da nossa pauta, assim como o ambiente e a gente vai, participa da nossa pauta.